Gente, o Ministério da Educação prorrogou o prazo para a renovação dos contratos do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Atenção, estudantes! O novo prazo para a renovação dos contratos do primeiro e segundo semestre encerra no dia 31 de dezembro. A prorrogação do prazo é por conta da pandemia da Covid-19 e tem por objetivo garantir que todos os estudantes possam realizar todas as revisões necessárias neste período. As modificações dos contratos podem ser feitas através do site sesfies.mec.gov.br. A renovação do contrato pode ser feita pela internet. Quando o contrato for simplificado, que não há necessidade de alteração nas cláusulas contratuais, o estudante poderá finalizar o processo pelo endereço eletrônico. Mas quando for um contrato não simplificado, que necessita de alteração nas cláusulas, ele vai precisar finalizar o processo diretamente na instituição bancária em que é vinculado o processo de financiamento estudantil. Os contratos do FIES devem ser renovados semestralmente. O pedido de revisão é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no sistema de financiamento ao estudante. O FIES é o programa do governo federal que tem como meta facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas.